Segundo o atleta que mais vestiu a camisa do São Paulo, com 617 jogos, o goleiro Valdir Pérez vai ser enterrado amanhã aqui na capital paulista. O repórter Jonas Campos acompanhou as últimas homenagens ao jogador. Familiares, amigos e nomes consagrados do futebol brasileiro vieram ao cemitério Getsemane, no Morumbi, para prestar as últimas homenagens ao ex-goleiro Valdir Pérez. Foi um companheiro de muitos anos, primeiro no São Paulo, jogamos muito tempo juntos, a gente tinha uma amizade, antigamente o futebol era um pouco diferente, uma coisa mais romântica, a gente ficava muito tempo no clube, nós ficamos muito tempo, ele ficou 11, eu fiquei 6 como profissional, então a gente já tinha uma amizade grande. E depois, claro, a gente se separou, e aí eu fui para o México, e na volta, quando acabava minha carreira, fui para a América do Rio, e ele também estava na América do Rio, e a gente encerrou a carreira junto. E foi a melhor fase nossa, porque aí a gente era casado, tinha os filhos, e aí a gente vivia em família mesmo, foi quando eu comecei a conhecer bem o Valdir. Campeão brasileiro pelo São Paulo em 1977, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 82, e considerado um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, Valdir Pérez morreu no último domingo aos 66 anos, vítima de um infarto fulminante após um almoço de família em Mojimirim, no interior de São Paulo. O ex-goleiro deixa dois filhos e uma filha. Deixa também o nome marcado na história do futebol. Jogou 11 anos num clube como o São Paulo, que é gigante, né? Segundo jogador que mais jogou na escola de São Paulo. Fez Copa do Mundo, e ainda é para qualquer um, né? Eu acho que ele não foi tão valorizado. No Brasil as pessoas não valorizam muito o ídolo, né? Triste uma perda lamentável para o São Paulo, uma perda lamentável para o esporte, para o futebol. Enfim, para uma pessoa séria, alegre, muito brincalhão, sempre de bom humor. Realmente são pessoas assim que fazem falta na vida da gente. Como a família ainda aguarda a chegada da filha de Valdir Pérez, que mora no exterior, o enterro do ex-goleiro será na manhã desta quarta-feira, às 9 horas, aqui mesmo no Morumbi.